Patrocínio, Prefeitura RioTour, Nestlé, Supermercados Guanabara e Cerveja Itaipava. E amigos aí, de volta com vocês, diretamente da Marquês de Sapucaí, Rio de Janeiro, para todo o Brasil, pela nossa CNT e suas afiliadas em todo o território nacional e também pela Sky Brasil, Canal 24, estamos acompanhando o desfile do Grupo de Acesso A. Já vamos para a décima agremiação, a oitava das dez que se apresentam nessas doze antigamente. Ainda bem que são dez, mas brevemente oito seria o número ideal para esse grupo. Mas a união daí do governador, com as minas do Rio e São João, vai daqui a pouquinho. Mas antes, como é que terminou esse laço aí? Já tiraram o carro da grade? Tiraram sim, Jorge. O arranco terminou aos 58 minutos do desfile. E aqui ao meu lado, presidente Marco Antônio, presidente da escola, isso um pouco, né, presidente? Eu comentava até com o senhor há pouco aqui, que o primeiro carro, aquele acoplado, carro duplo, ficou parado muito tempo ali. Os outros carros em seguida ficaram retidos. Foi isso que aconteceu, essa correria final? Não, não houve correria, porque sobraram até dois minutos dentro do tempo limite. Simplesmente foi tudo uma estratégia. O primeiro carro era acoplado, existia um número maior de destaques, composições. Então nós procuramos trabalhos aqui para que o nosso componente descesse com quanto a tranquilidade dos carros, sem desespero. Porque foi tudo cronometrado. Agora o quarto carro teve problema. Ficou preso no alambrado, tiveram que tirar os destaques. O carro foi, perponha, a gente voltou. Naquele momento houve um problema ali. A escola ficou até os componentes, os carros com medo que ia atrasar. Até quando foi fechado o portão, todo mundo correu para fechar. Não, correu porque o pessoal deu toda a garra que tinha, deu todo o seu suor e seu sangue para fazer um desfile maravilhoso. Agora, se ele ficou preso ali, é porque a gente veio com o carro, não veio com o caixotinho. Tá certo então. Obrigado, presidente, pela sua participação aqui no Carnaval do Povão. Obrigado. Valeu, quero desejar bom Carnaval a todos. Tamo aí. Valeu, mesa. Eu adoro vocês. Valeu, gente, a mesa. É isso aí. Carnaval do Povão 2006. E esse bambual ou bambuzal está sendo retirado nesse momento. E nós vamos então agora à próxima agremiação. À oitava das dez dessa noite. As bandeirinhas estão sendo muito acionadas aí pelas arquibancadas. Já todo mundo já acionado com a União. Bárbara, alguma notícia aí da ilha nesse início de desfile? A ilha está aqui já começando seu destino, Jorge. Três minutos. A ilha já está na avenida. Aqui, olha. Olha só. Vamos observar, olha. Os intimistas estão fazendo uma... Eu não sei se esse posicionamento vai continuar. Coisa de mestre Paulão, né? O mestre Paulão está preparando uma surpresa. A avenida vai tremendo. Olha só. Olha a posição dos nossos intimistas. Olha só. Paulão arrebentando. Paulão, vem cá, Paulão. Ele está ali filmando. Que paradinha é essa? É diferente, hein? É em homenagem à componente nossa que morreu no ano passado, Zônia Mara. Então, eles estão fazendo uma homenagem. Posto, Maela, todos de joelho, até entrarem no samba. É isso aí. Sucesso, mestre Paulão. Mestre Paulão, está vendo? Uma homenagem que os intimistas estão fazendo a um companheiro que faleceu. E aqui é o meu lado já, olha. Aqui já evoluindo a Bruna. Bruno. Bruno, Bruninha, está com tudo, né? Está com tudo e não está prosa. Estamos com tudo. Esse ano ninguém tira da gente. Vamos entrar com muita garra na avenida. Isso aí, Bruninha. Essa é a Bruna Bruna. O clima está muito bom. Muito bom o clima de início da União da Ilha. As arquibancadas estão se manifestando em todos os setores. Nas frisas, nos camarotes e também nas arquibancadas. Manifestando muitas bandeiras. Enfim, isso aí é onde está aí. Estamos vendo aí uma panorâmica da Salcaí lotada. Mostrando aí já o calor com que a ilha está sendo recebida. É uma escola simpaticíssima. Sem dúvida nenhuma. Uma escola acostumada a grandes carnavais e sambas memoráveis. Quando nós falamos da União da Ilha, relembramos sempre aqueles fantásticos. O Samo, o Max sabe muito bem, que já trabalhou lá. Já foi carnavalista dessa escola. Não foi, não? O Milton também foi. Pensei que não tivesse ido. O Milton também esteve lá. O Milton esteve em todas, né? O Milton já esteve até em São Paulo. O Milton queria, no ano passado, reviver o carnaval dela. A morte de Kevin Favre. Era o suplício do Frey Caneca. Eu choro só de ler o título. O suplício do Frey Caneca. Menino, deve ser um carnaval suplicial. É reeditado. Mas, gente, já que estamos fazendo de andar a ilha, vamos conhecer um pouquinho da história. Hein, Bárbara? Pois não. Vamos entrevistar também aqui o nosso rei, né? Que a ilha tem rei e rainha da bateria. E o rei não podia ser nada menos do que nosso querido Renato Sorriso, né? Aquele garim muito famoso que passa na avenida levantando todo mundo, arquibancada, todo mundo fica aplaudindo ele. Como é que está, Renato? Feliz mais uma vez na sua ilha. Graças a Deus. Só recebeu que eu sou o único rei da bateria. Eu fico emocionado. Ô, Bárbara, pegou tanto se ele gosta, disse que ele queria ser rainha também. Oi? Pegou se ele queria ser rainha também. O Jorge está perguntando se você queria ser rainha também. Ser rainha, não tem silicone e tem rasa nos pés. Quem sai que um dia eu posso ser rainha do carnaval? Um grande abraço para o Renatinho. Mandando um abraço para você e um bom carnaval. Obrigado. Samba para a gente, samba para a gente. Esse é o Renato Sorriso. É o rei da bateria da União da Ilha do Governador. E aí, gente amiga, vamos então agora a ficha técnica da escola. Olha aí, a União da Ilha do Governador foi fundada em 7 de março de 53. A águia é o seu símbolo. As cores azul, vermelho e branco. Bairro Ilha do Governador. Presidida por Giovanni Riente, tem Jaque Vasconcelos como seu carnavalesco. As Vindas del Rei e São João é o enredo que a ilha traz este ano para a avenida. Trazendo Wagner Araújo, presidente da Imperatriz da Polinense, na direção de carnaval. Mestre Paulão é o diretor de bateria. Bruna Bruno é a rainha da bateria da União da Ilha, que tem 250 ritmistas. Tio Hélio na direção de harmonia. Tia Noêmia dirige 100 baianas. Coreiago da comissão de frente, Luciana. Interte oficial, Ito Melodia. Filho do nosso querido Haroldo Melodia, está agora. Segura a marimba da União da Ilha do Governador. Autores do samba, Alberto Bajão. Carlinhos Danoninho. Moga, Dilson Cobra. Cobra criada, não é uma cobra qualquer. Bebeto do Arrastão, Pinto, Carlinhos, Fuzil. Maravilha, isso na cadeia vai ser um sucesso. Maurício Maia, Ricardo, Graçano e Niva. É um pool de compositores. Primeiro, Casal Mestal e Porta Bandeira, Rogerinho e Priscila Rosa. Segundo, Guga e Natália. Componentes, 2.800. Cinco alegorias, 28 alas. Na passarela da Marquês de Sapucaí, União da Ilha do Governador. Oitava das 10 escolas se apresentam nesta noite no Grupo de Acesso A Carnaval 2006, no nosso Carnaval do Bovão. E tem o patrocínio de Prefeitura RioTour, Nestlé, Supermercados Guanabara e Cerveja Itaipava. Está aí a Prefeitura, aquele abraço aos amigos da Nestlé, aos Supermercados Guanabara. E aí a todos vocês da Itaipava, uma cerveja sem comparação. Está aí. Meu querido Marcos, vamos começar por você que já trabalhou primeiro do que o Milton na ilha. Você tem mais tempo. E a antiguidade é puxa. E fala o que você espera e se o seu coração está batendo forte nesse momento. Ah, claro. Eu sou um homem, eu adoro a ilha. E é uma escola simpática. Todo o Rio de Janeiro, todo mundo está falando para mim. Eles estão sentindo falta da ilha no Grupo Especial. Porque é a escola alegre, reverente, brincalhona, jocosa, né? E isso está fazendo falta realmente. É uma escola que tem essa característica da brincadeira. E de repente, eu não sei, vamos ver o carnaval que ela vai apresentar hoje, que ela vem como uma das favoritas também. Eu falava de uma coisa que é muito importante. Uma escola que ninguém desgosta, né? Ninguém. A Ilha é uma escola simpaticíssima, né? Não há rejeição. É o América do Futebol. É, eu ia falar sobre isso, mas seria um detalhe que eu estava querendo exagerar. Mas é a grande realidade. Não, todo mundo gosta do América. É o América do Futebol. É o segundo de todos. E no Especial é a Vila Isabel. No Especial, a Vila Isabel é o América do Especial. E a Ilha é o América do Grupo de Acesso. A escola que sempre carimática, querida, é... Sempre que quando ela faz o grande desfile, as pessoas vibram. E quando ela faz o mal desfile, fica coitada da União da Ilha. Então merecia aquela coisa de ser bem acarinhada, ser bem coitada, né? Sentir uma orva, né? Aquela coisa assim. Um sentimento materno ou paterno, né? Isso, isso é verdade. Com a União da Ilha do Fernando. Você disse bem, até por essa marca que ela criou de alegria. Mais alegria do que até irreverência. A irreverência que ela mais com a Capixosa e com a São Clemente. Mas isso aí puxou muita gente pra gostar muito da ilha. A escola que nós esperamos que faça o grande carnaval. Que faça o ano especialmente, não desmerecendo as outras. Mas vem a ilha aí. Faltou saber se a rainha de bateria vai realmente soltar fogo ou não. Pelos braços, a 5 metros de distância, está previsto 5 exibições. É um fogaréu nanado aí. Meu querido Milton Cunha, o que você espera da União da Ilha nesse desfile dessa noite? A União da Ilha é o máximo. Ela tem um perfil muito definido. E o povo que mora na ilha é tão apaixonado, frecuente da quadra. Não tem raça, não tem força. Eu espero muito, espero muito da ilha. Espero um show. Engraçado que o Caragão nunca me disse a sua escola de coração. É, a gente pensava que era Império Serrano. Depois pensou que foi assim. É, o operatista que eu estava no Capica no Fundo de Quintal. Não tem a Silma que fala mais no seu coração, não? Não, gozada. Eu sempre fui pelo samba mesmo, pelo todo do samba. Eu sempre gostei disso. Eu sempre... Já fui a menos. Por isso que eu nem tive nada de... Não tem uma batera... Jorge, não sei da onde e tal. Porque eu sempre gostei do samba assim como um todo. Eu adoro o carnaval. É por isso que eu ainda participo. Já era até para ter pendurado a chuteira. Eu digo que participo por poder estar aqui. É o prazer estar com vocês numa mesa como essa, né? Então, eu quero sempre o melhor para o samba. Principalmente para o desfile. O que você acha da vida, do Bernardo? Uma escola que fez vitrine, calcada naquilo que o enredo proporcionou. Mas que principalmente os compositores fizeram dessa escola, da escola União da Ilha. A musicalidade deles, dos compositores, dos autores, acabou criando uma história dentro da União da Ilha. Uma história de relação com o público quase sem igual, sem comparação por nenhuma outra. Ela, no domingo, com essas coisas todas que extrapolaram e foram embora para o mundo, né? Assim como o Salgueiro fez também, no ano passado. Então, é essa a escola que a gente está sempre esperando. A escola que sempre vai colocar, via o samba, essa alegria que ela sempre demonstra, coloca para a gente. Que nos dá uma aula de samba também. Aí, após as considerações do nosso querido poetinho do samba, Jorge Aragão. Vamos, já acompanhando a evolução. Casal do mestrado e porta-bandeira. Primeiro casal da União da Ilha do Governador. Já se apresentando no início do desfile dessa querida agremiação. Aí está a comissão julgadora. Já avaliando a apresentação do primeiro casal do mestrado e porta-bandeira. Em frente à sua, ao primeiro modo de julgamento da menina. O Rogério Rosas e Priscila Rosas compõem esse casal do mestrado e porta-bandeira. O Rogério, em 2005, passou como primeiro pelo porro da pedra. E a Priscila, em 2005, foi a primeira da mocidade independente de Padre Miguel. Teve uma combinação, olha a interação aí, olha. Rogério Rosas e Priscila Rosas. Apesar do nome Rosas no final, eles não têm o menor parentesco. Não são parentes, poderiam ser irmãos, primos, casados. Mas não tem o menor parentesco a Priscila Rosas e o Rogerinho. A comissão de frente vem aí com uma evolução muito bonita. Muito bem ensaiada também. Parece que está vindo para aquela levada em Caragal. Gosta, do jeitinho certo, para segurar durante todo o desfile. E já motiva a galera ao longe. Vem cantando, vem cantando. Sabe quem vem cantando, Jorge Bergero? Sabe quem canta em samba, não? Em ternos? Você conhece o Aclailton Fonte? Aclailton? É, Aclailton Fonte. É o Hilton? Ele vai brigar comigo, mas ele é Aclailton Fonte. Quando eu falei aqui do Léo Vigil, do Léo Vigil, não é isso aí? Trinta e cinco anos, filhos. Bola com o Léo Vigil, para o tempo. Vai, Léo, vai, Léo. Vai, Léo. Vem aí, o Aclailton Fonte, que é o filho, obviamente, do grande mestre. Canta, minha ilha. Segura a marinha, vai. Essa aí é o seu Arô. É o grande bordão, o grande chapão do nosso querido Arô. Que bom dia. Vem aí, vamos... Aí, esse é o vice-presidente, diretor. O nosso, vem. Isso aí. Diretor da União da Ilha do Governador. Vice-presidente, já está. Olha o presidente Giovanni Rienti aqui. Cabelos grisalhos aqui. Esse é o presidente da União da Ilha do Governador, Giovanni Rienti. Bom, desfile, presidente. E está a comissão de frente. Vamos aí, dar uma sacada na comissão de frente. Aqui, nossa frente aí com os cavalinhos. Isso aí não é cavalo paraguai que manca na largada, não, hein? Nem vai cocheando, né? É. Vai que vai. E o Wagner Araújo atrás, comandando também. Isso também. É o reforço, o grande reforço da ilha. Verdade. E logo após a comissão de frente, vamos então depararmos aí com o carro abre alas. Tem o primeiro carro da União da Ilha do Governador e os cavalos continuam. Aí está. Esse é o primeiro carro. Bonita alegoria, hein? Bonito. Hein? Muito bonito. Muito bem feita, muito bem acabada. Aí, o Wagner, diretor de carnaval da nossa querida União da Ilha, presidente da Imperatriz da Condinência, está Wagner Tavares de Araújo, hoje o nosso companheiro de diretoria da MEI e secretário da Liesa, trazendo, apresentando, como diretor de carnaval, o Abre Alas. Abre Alas também vem acoplado. É um grande carro, o Abre Alas já acoplado, com o segundo segmento, que é permitido, que é permitido, não é contado com uma alegoria. O acoplamento é permitido e conta-se apenas um carro, embora sejam dois, mas estão interligados. O regulamento permite, por isso que ela poderá trazer mais quatro alegorias além dessa. Essa primeira alegoria representa o Eldorado, esse sonho do local do ouro, que fez com que os desbravadores, as bandeiras entrassem rumo a São João del Rey. É um acrílico chateado, então dá duas texturas nele, mas a gente vê que é acrílico por causa da transparência. Dá luz, é bonito. Tá bem acabado, Mário? Muito bem acabado e tá bonito esse prata com ouro. Ficou suntuoso, sabe? Achei bonito, eles não botaram colorido, abriram com ouro e prata. Agora de ouro você entende um pouco, né, Mário? Um pouco, um pouco. Um pouquinho, né? É, um pouquinho. Até porque falar de Minas, né, de São João del Rey, sem falar de ouro. Olha o garimpo aí na sequência, aí, ó. Fogos de artifício, pirotecnia, o Gabriel não está olhando aí. E, ó, vendo a torcida aí, muito, muito empolgada com o desfile da Ega. Aí está o garimpo na sequência. Animada essa aula de passo marcado, chama-se Garimpando Sonhos. E é uma continuidade do figurino do Avri Alas. Eles continuam usando o mesmo trapézio a partir da cintura. É bacana porque dá uma unidade de figurino. É isso aí, gente, amiga. Carnaval do Povão 2006. Patrocínio Prefeitura do Rio Tour. Está aí, ó. A cidade do samba com a realização da Prefeitura do Rio. Sonho realizado por todos os sambistas. Um agradecimento especial ao prefeito César Maia pela construção da cidade do samba. Maravilha, gente, amiga. Vamos seguindo aí na apresentação da União da Ilha. Oitava das dez aglomiações dessa noite. No grupo de acesso a Carnaval 2006. No nosso Carnaval do Povão. Fogos na rainha da bateria. Fogos. Aí, ó. Ah, prometida. Bruna Bruno. Aquela que não teve o fogo roubado. Nem o dela, nem o da roupa. É, foi a primeira agregação. Então, a nossa querida Alegria da Zona Sul, a Picorelli, a rainha da bateria, teve não roubado o fogo, roubado, inclusive o fletor, alguma coisa. Ela ficou com pouco, pouco de espalho, pouca mesmo de medo. Mas mantém-me só em duas peças. Brito e ó. Ô, Milton. Oi. Essa primeira ala tem as mangas feitas em voalete dourado. Isso. Estão bonitas essas roupas, simples e bonitas. Com dois tons de ouro e cobre. As minas do rei São João, homenagem que presta a união da ilha do governador, que tem como um dos seus colaboradores, quadro patrônico, o Sávio Neves, que é primo do governador de Minas Gerais, Aécio Neves. E o Sávio, obviamente, deve ter sido uma grande força nesta apresentação, nesta homenagem que presta. Segundo o presidente Giovanni Reante, não recebeu nada do governo de Minas Gerais. Apenas nesta homenagem. O Sávio, sim, é que deu uma ajuda pessoal à escola. O casal de Mestre Sala e Porta Madeira vem sendo apresentado pelo diretor de Carnaval da Vila Isabel, Ricardo Fernandes. É verdade. É aqui a frente. Tá, tem um problema na cola dela. Ela, pra levantar a bandeira, ela tem que amassar os pavões. E, pra dar a mão ao Mestre Sala, ela também amassa a cola de pavão. E algumas penas já quebraram. Mas tá bonita a roupa. Aí está o primeiro casal de Mestre Sala e Porta Madeira da União da Ilha do governador, saudando a nossa equipe neste momento, em frente à nossa cabine. Na sequência, uma pequena ala aí. Tem dinheiro na parada aí, né? Tem. A guerra dos emboadas. Ô, Jorge, eu tô achando que, além da originalidade, ela está com bom gosto. Verdade. Colorido, tá muito bonito. Verdade. Os dourados estão passando muito bem, né? Não é, Rio? Muito, muitíssimo. Representa aí os boizinhos aqui nessa sequência, nessa próxima ala aí. O interior de Minas, viu? O interior. O queijo de Minas, olha, na roupa. Os queijinhos de Minas, olha lá. Nas roupas. É a tradicional queijo de Minas. Ah, lá chama-se Eboi. Eboi? Eboi. E a dos queijinhos é vamos fazer negócios. Ah, é bom, né? Vamos fazer negócios. E tem o chouriço, olha que ótimo. Tem, olha, tá muito bom aí. A ideia é excelente. Tem uma escola que brinca carnaval aí, né? É animada, é animadíssima. É o perfil da escola, brincar carnaval, né? E alegre. 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 Você olha lá. Ela evolui, tem aquela coisa marcada de... Exato. Olha, alegre, não sai da linha, por favor, olha lá. Diretor de harmonia dando tapinha na perna com varinha. É, chato. Não tem essas coisas, né? Chato. Você olha pra figenomia do componente, eles estão alegres. E eles estão fazendo uma coreografia que a plateia já tá pegando. Eles levantam a mão assim, minha ilha, minha ilha. E a plateia já tá indo atrás. Segunda alegoria, olha aí. No Arraial. Aí está a segunda alegoria da União da Ilha do Governador. Ô, Milton. Oi, querido. Os carros bem acabados. Bonitos, bonitos. Não tem detalhe inacabado. Não tem nada. Tá todo bonitinho, todo arrumadinho. E aí, Arraial, como é que você tá vendo a vó daí? Olha que linda essa senhora é baiana e espaiana da escola. Dona Leonor. Colocaram ela sentadinha. E ela vai alegre. Elas vão com tudo. Isso aí, avô. É um detalhezinho que o Marcos falava pouco, o acabamento dessa alegoria. Mas muito bom, muito bom mesmo. Perfeito. Olha o piso, olha o piso desse carro. Perfeito. Onde estão sentadas, essa senhora que tá sendo mostrada. Dá um detalhezinho do piso, do que tem esse carro pra você ver. Olha o acabamento dele. Talvez até eles não poderem encarnar, mas... Maravilha. É. É isso mesmo? Tá muito bem feitinho, muito bem feito. Tá gostando, Arraial? Bastante, bastante. É o que eu estava falando antes. Olha só, um refrão bacana pra cima, alegria. E aí ele já joga a escola lá pro alto. E como ela é uma escola, a União da Ilha é uma escola que parece que... Mesmo quem não seja, quem não torça por ela. Quando vê que a escola não tá bem, todo mundo fica um pouquinho feita também. Mas que todo mundo quer ajudar. Mesmo que não é a minha escola, não é aquilo, é aquilo. É verdade. E hoje, graças a Deus, tá fazendo o juiz. Tá bem aberto. A alegria e o desfile que ela tem. Até os empurradores sambam também. É um bem vestido, olha. Muito bem vestido. Olha, é o que tudo indica o Isaac Vasconcelos deve ser a grande revelação do carnaval como carnavalesco. Aí nesse desfile do Grupo A. Será que alguém mentiu com a injeção financeira? Tem isso também. Tem isso também. Alas grandes, né, meu? E bonitas. Mas essa aqui do relicário barroco, então essa frente tá linda. Os anjinhos, as conchas. Ele descobriu a fórmula do ouro com cobre. Foi dela, né? Olha, Max, o cobre que lindo aqui atrás. Tá bonito. Toque dos sinos. São os sinos das igrejas. Muito bonito. Nossa, tá belíssima sala de sinos. Muito bem. Muito bom. O sino na saia é um achado. É, o começo dele é na cabeça, né? É, acampando lá. Muito feliz o Jack nessa colocação, desse sino. Muito interessante. O Jack já passou aqui na nossa frente? Não, não. Eu não conheço ele. Ainda não. Ainda não. É, o começo dele é na cabeça, né? É, o começo dele é na cabeça, né? Amigo, você não conhece o Jack? Não conheço. Não. É, o começo dele é na cabeça. É, o começo dele é na cabeça. Você sabe, Miro, qual é a história do Jack? É, o começo dele é na cabeça, né? Tá bom, tá bom. Olha, a quadrilha em São João, a corte de São João. Uma garotada saudável, alegre. As perucas de fita estão um pouco fáceis. E as baianas, logo atrás das crianças, um contraste lindo. Elas são pequenininhas, as crianças, e surgem as baianas gigantes. Diferentíssimas as baianas. Fantasia, caminhando com fé, a fiel população recobre as ruas de São João del Rei com coloridos e rebuscados tapetes de serragem. Olha os tapetes de serragem no pano da costa. Dá o tempo, por favor, aí da União da Ilha do Carnaval. Algum dos nossos cronômetros aí espalhados pela avenida. Vamos saber até agora como está o tempo da nossa querida União da Ilha. Oitava a desfilar nesta noite aqui da Marquês Apucaí. Menadeando as minhas já nas meia hora. Oh, maravilha. Temos ainda 30 minutos para que a ilha possa mostrar a beleza do seu carnaval até agora apresentado que, acredito eu, que tenha, se não me engano, e a maior manifestação popular até agora foi a União da Ilha do Governador. Em termos de, sem medo de errar, de apelo mesmo popular, de resposta, foi a União da Ilha. Talvez pela sua simpatia e pela grande expectativa de uma escola que já está há muitos anos no acesso e não consegue retornar ao povo especial. Max, querido, está esquisito esse corte na costa das baianas, não está essa coisa reta? aberta e esse azul. É, faltou, me parece que faltou uma peça aqui. É, também, a mim também, queridão, a mim também, me parece que não era assim, não era assim, nesse rádio. Não tinha uma coisa aí, né? Lá da camamento, né? E lá vem a bateria, hein, gente? Logo atrás das baianas. O direito a rede bateria, hein? Bruno, a Bruno. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir a opinião do Aragão a respeito da bateria que nós vamos prestar agora atenção no samba. A música e a letra tem na frente a Bruna, Bruno. Na frente, belíssima, jovem. Aí, o rei da bateria, grande. Grande, grande sorriso. Tá aí, gente, com vocês, só a imagem da bateria do Mércio Paulão. Tá aí, bateria da União da Ilha do Governador. Vamos conhecer um pouco o samba. Aragão comenta daqui a pouquinho. Mércio Paulão. Mércio Paulão. Mércio Paulão. Estamos com um probleminha aí numa carro pegando fogo aí da União da Ilha. Corpo de Bombeiro já, Corpo de Bombeiro já, mas é coisa pequena. O Instituto já tá resolvendo o problema. Esse incidente não acredito que vai prejudicar em momento algum a União da Ilha. Apenas um fogo que apareceu nesse carro aí que já tá sendo contornado pelo Corpo de Bombeiro. Mércio Paulão. Mércio Paulão. E o vencedor do ouro sem cozer Com o bifleiro e sulanjo que não bathe Deve me matar O seu meu coração tem a gente O deslator de pé A ordem do religião A ordem do solpúdio Hoje em dia O deslator de pé O que de lado é o senhor Hoje em dia, no chão Jogê o poder da missão E eu sei lá, que a tua visão é a sorteira Onde o envio vai vir a dor de cabeça Eu perdi, essa viagem é a cruz Eu não consigo, eu vou terminar o sol E eu sei lá, que a tua visão é a sorteira E a razão vai vir a dor de cabeça Eu perdi, essa viagem é a cruz Eu não consigo, eu não consigo Eu sei lá, que a tua visão é a sorteira No meu país, sem fritos, a sua grande independência Só vai publicar, vou ver No jogo, no brinde, artista, do brasilite É brasileiro, essa gente, que o final O São João deu rei, eu jamais chorei E Deus doce, eu tô pra lantar E a minha ilha está cantando Eu perdi, essa viagem é a ilha A cantar, eu não adianto passar É que eu vou te dar E lá no teu mar Faz o que me lembra a cor que me passa O ouro ser do seu A vida do dinheiro e o soler É que eu vou te dar Alô, deixa a boca aí Que choriga, que choriga O que me lembra se perdeu Alô, meu Deus Eu sou do que foi sofrido A dor Eu reflindo da fé Falando de emoção O estilo é para a força Eu confio na sua sorte Que eu sei lá Eu padei se a você soube Vai virar amor Eu quero ver Eu quero ver Eu sabia que eu serei tudo Eu confio na sua sorte Que eu sei lá Eu padei se a você soube Que a arrasada vira a bola sem cabeça Eu quero ver Essas piadas que eu nem cruza vão pisei Eu pisei 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 Chão da dignidade Pesos da incofiência No meu país Segui o espaço da independência Trabalho por um pé Vou feliz Dois horas em mim da artista Eu pede em arte Eu na cidade Que a arrasada vira a bola sem cabeça Olha essa boca aí Olha essa boca aí E eu sou meu prava Vem Maria, minha ilha Pra cantar Vem, Maria, eu vou te levar Maria, minha ilha Pra cantar Vem, Maria, eu vou te levar Vem, Maria, eu vou te levar Olha que bom Vem, Maria, eu vou te levar 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 Que show, Madrê! Que show, Madrê! Que show, Madrê! A CIDADE NO BRASIL 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 FANTASIA DA BATERIA A GLÓRIA MUSICAL Música Alá, ópera caipira Já viu quanto detalhe tem essa roupa? Tem a boca de cena no peito, né? Alá, ópera caipira 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 Lá tem a Maria Fumaça E aí, a ilha é rumo Ao término do seu desfile Lembrando que estamos também Com patrocínio da cerveja Itaipava A cerveja sem comparação Obrigado também Itaipava Está conosco nesta grande festa do Carnaval Você pode adquirir a fita do Compacto do Desfile do Carnaval do Povão 2006 Bastante necessário os telefones ligar para 2494-5094 ou 2495-5889 Comente aí a sua fita ou DVD do Carnaval do Povão 2006 Um compacto muito especial com os grandes e importantes momentos desse desfile que estamos transmitindo ao vivo Para vocês, para todo o Brasil, pela nossa CNT, Canal 9 e suas afiliadas E também pelos assinantes da Sky Brasil em todo o território nacional É isso aí Vamos seguindo aqui, agradecendo também A todos aqueles que colaboraram conosco Com a Associação das Escolas de Samba Na presença do seu presidente Walter Teixeira Dexel, Franco Eventos, Viesa, Chico Recarei O buffet oficial do Carnaval Na Passarela Está aí amanhã a partir das 23 horas Baile amanhã é logo mais, né? Baile de Galas de Calahí Na terça-feira o tradicional Galagê Está aí um abraço ao Chico e a toda a rapaziada Revista do Turismo Do Arnaldo Martins E a todos que estão conosco nesta noite A ilha caminha sim para o término daqui a pouco do seu desfile E na sequência vamos conhecer o Carnaval da Vizinha Faladeira Nossa, que desagradável negócio de Vizinha Faladeira, né? Não a escola, mas Vizinha Faladeira Aquela coisa de papa na língua Aquela coisa de língua de trapo Aquelas coisas assim, né? Vizinha Faladeira foi um tradicional bloco que virou escola E hoje vem mostrar aqui o seu Carnaval daqui a pouco Mas daqui a pouquinho vamos saber dos nossos queridos amigos Max Lopes, Jorge Aragão, Milton Cunha e o Miro Ribeiro O que é que eles acharam desse vídeo? Mas agora eu queria saber do Aragão O que é que ele achou do Sam Merredo daí? Maravilha, maravilha, maravilha Parabéns pelo trabalho do Mestre Paulão Mais uma vez Com a evolução Da bateria E como ele desempenhou Tem o desempenho aqui A Vizinha só teve tudo pra ajudar Quer dizer, mais uma vez Eu sinto Eu sinto muito Quando Quando eu falei a coisa do samba Qualquer coisa que possa acontecer Que não venha Que venha atrapalhar a união da ilha Com toda certeza Nós vamos ficar Vamos ficar todos um pouco Todos nós vamos ficar um pouco tristes Por isso Tomara que não Tomara que Que tenha sido só Uma notícia Má É, gente, amiga É isso mesmo Nós estamos aí Caminhando pro desfile da ilha Pro seu final Uma escola que passou muito bonito Nós vamos conhecer daqui a pouquinho Mas vamos voltar lá No termo do desfile Fala, Miguel Ange Como é que tá aí? Eu quero Jorge Perligeiro Nesse momento aqui A ilha passando O seu terceiro carro Terceiro carro passando Nesse momento Tá Tá tudo tranquilo A escola não corre Qual é o tempo do desfile até agora? Nós temos aqui Não tem a visão nesse momento O carro alegórico Passa na frente do relógio Não tem aqui nesse momento O tempo exato Mas a escola passa 48 48 A escola passa aqui tranquilamente Não corre É, tem 12 minutos ainda Não corre Entendeu? E a gente vê o detalhe Jorge São todos os componentes Cantando o samba Isso é importante Cantando e alegre Isso que a gente vê É Quando as aulas passam aqui Carnaval do povão 2006 É isso aí gente amiga Voltamos aqui A nossa central Teste de mais um instante Após o término A bateria saiu do recuo O segundo recuo Já toma Posicionamento Para seguir Para a dispensão Na praça da Poteose Tem ainda 10 minutos Tranquilos Para terminar o seu desfile E não haverá E não haverá nenhum tipo Obrigatoriedade E que pode fazer essa anotação Caso isso tenha De fato ocorrido Como nos narrou O Miguel hoje A gente torce aqui Para que A ilha não seja Finalizada Porque seria até Uma Marcos Você acha que a ilha Depois disso tudo Que apresentou Ferecia essa punição Não Eu acho que ela Veio com pinta de campeã Mesmo É uma escola Que vem pesado Vem grandiosa Alegre Foi exatamente O que o rapaz Acabou de falar E que eu Falei também É uma escola Que o componente Está contente De estar na avenida Isso Não é qualquer escola Que tem essa Qualidade Qualidade das fantasias Qualidade de alegoria Sem nada exagerado Sem nada rebuscado O enredo É extremamente Bem explicado Fácil As roupas Com as cores Extremamente Bem colocadas Então eu acho Que a escola Tem tudo Para ser a campeã Sinceramente Obviamente você já está Respondendo A minha próxima pergunta Até então Era São Clemente Na cabeça Não Eu botei aqui São Clemente Estácio Até então Mas ainda Acho que a ilha Foi melhor É isso que eu digo Até então A São Clemente Era na sua opinião A melhor escola Era Você acha que então Se não houver penalidade A ilha deverá chegar Ah eu acho Por enquanto Eu acho que é Meu querido Jorge Aragão O samba jogou O samba jogou A escola toda Jogou e teve Procurou o resultado Que teve Quando viu toda O que mancara Também subindo com ele Dizendo Alegria E a ilha A cantar Então acho que cumpriu O seu papel Eu também acho Que é Acho que ela foi pra A minha opinião Também foi pra Aquela que vai ser Que está muito forte Pra poder ganhar Pra poder passar A cor do grupo de prisão E você Meu querido Milton Cui Eu tenho as minhas dúvidas Porque Eu não sei como é Que o jurado de figurino Vai enfrentar Aquele talho Na costa De uma ala tão importante Que a ala de baianas Eu acho que aquilo Pode dar problema A mão da porta-bandeira Quebrando as penas De pavão Da gola Eu acho que pode dar problema Acho que foi a mais animada Acho que foi a mais volume Até agora De luxo requinte Então eu acho ela Candidata Acho ela forte Pra disputar Mas acho que tem Uma ou duas dúvidas Na minha cabeça Aí O meu querido Miriam Tem dúvida na sua cabeça? Tem Tenho dúvida Tenho dúvida Na minha cabeça Na sua cabeça? Olha Cubango e Estácio Continuo fazendo essa colocação E agora São Clemente e Ilha Obviamente É a frente Ele colocou tudo Não Estácio e São Clemente Estácio e Cubango Em um patamar Um patamar mais avançado Pra que serem as campeãs Emboladas aqui também Quer dizer que você está dando Já primeiro a quarto lugar? Não Está aqui Complicado Está complicado Teria Santa Cruz Depois Cubango Estácio São Clemente Ou Ilha Pra mim ainda é confuso Essa questão Vamos mudar meu primeiro Também acho Também acho Peraí Agora também Por favor Desçam no muro Não 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 Isso não é hora Pra ficar em cima Não Eu fiz uma análise Aqui Comparando exatamente O que faltou Na Cubango Que a Estácio Fala igual Marcos Marcos é ali Até ali É ali O negócio é Ilha Acabou Ficou na teleguaria Ah mas pode Não pode Se eu tiver Passar mal Eu estou Na anterior Era São Clemente Quero ver a tradição Quero ver a tradição Nem a vizinha Mas a gente falou isso até agora Estou fora do bom Eu acho que a vizinha Essa vizinha não é tão faladeira Assim como diz Eu acho que ela não assusta O que apresenta Vai com a Big Brother Do que pra dizer Eu acho que ela não vai assustar Não desmerecendo a escola Pelo contrário A escola que inventou Comissão de frente Que desfilou com carros Tem toda uma história A vizinha fala dela E que merece todo o respeito Obviamente estão fazendo Comentário brincando Mas dentro daquilo Que nós vimos até hoje A vizinha não vai assustar Eu acho que a tradição Falaram muito bem Nas fantasias da tradição Será que está muito bem Resolvida essa questão E é uma escola que sabe fazer Veio ontem Chegou do especial Tem uma estrutura De carro De tudo E tem o presidente Já batizado de Gato Néstor Gato Néstor O Néstor Nascimento Então o Gato Néstor Gato Néstor Tira a carta Tira a carta do Chapéu Chapéu Panamari Está tirando o gato Então vamos esperar O Anjo terminou o desfile da Ilha Como é que está o finalzinho Da União da Ilha? O Jorge 54 minutos Da União da Ilha Sendo já o último Carlego Vai entrar aqui no final Da linha De final de desfile E é o detalhe Para informação aí Para o público do Povão Que está em casa Eu conversei aqui com diretores Aqui da União da Ilha E afirmou o seguinte Que o procedimento é assim mesmo O carro não quebrou Apenas ele foi soltado Estar o carro Que é para poder sair Fazer a curva e sair Agora o procedimento Foi feito aqui na pista Ainda antes de cruzar o final E procurei algumas pessoas também Da associação Dessa comissão Não tem ninguém aqui No final do desfile Da comissão da associação Então Miguel Só você que é o dedo duro Na nossa história Miguel é você Você vai ter que sair do país Tem que ir para a vizinha Você é testemunha o colar Miguel cala a boca Acho bom você Botar 10 no viado Vai para a vizinha A paladeira Tu desfile direto Para Hong Kong Pode trazer o 10 para mim Agora Jorge Isso aí é para mostrar Para o Povão Que está em casa Que o Carnaval do Povão Está em cima De todos os detalhes Eu não vi Você viu alguma coisa? Cheguei agora Mas se o Marcos Aragão tu viu alguma coisa Calma soltar Inclusive está me colocando Uma dúvida Eu estou me baseando No seu testemunho ocular Eu não vi Não sei Se me perguntar Eu vou negar Está certo então Jorge Vai deixar que nós não vamos te levar Eu vou te levar Você fuma breve Gosta de fruta O que você quiser Nós vamos levar para você Carnaval do Povão 2006 Ele já tirou dele da reta Está tudo certo Mas vamos então Ao rápido intervalo Daqui a pouquinho A gente volta com aquela vizinha Aquela vizinha que fala Que é uma tristeza Só se for agora Carnaval do Povão 2006 Patrocínio Prefeitura RioTour Nestlé Supermercados Guanabara E cerveja Itaipava Chegou o Xtreme Gold Um sorvete irresistível E um cone de chocolate Da Nestlé Guanabara O supermercado oficial do Carnaval É uma folia de preços baixos todo dia Está esperando o quê? Vem logo para cá Vem Guanabara Tudo por você Imagina Esse copo amarelinho Geladinho Suadinho Ela é sem comparação Minha cerveja Itaipava Minha cerveja Itaipava Ela é especial Ela é sem comparação Itaipava Essa voz que vai ganhar Quando está seu coração Itaipava Itaipava A cerveja sem comparação Itaipava Aprecie com moderação Nesta quarta-feira A partir das 18 horas Diretamente da Praça da Poteose Vamos transmitir ao vivo pela CNT A apuração do Grupo de Acesso A No nosso Carnaval do Povão 2006 Iremos conhecer e premiar A campeã do carnaval Que irá para o especial em 2007 Não percam Nesta quarta-feira Ao vivo 18 horas A apuração do Carnaval do Povão 2006 Carnaval do Povão 2006 Patrocínio Prefeitura RioTur Nestlé Supermercados Guanabara E cerveja Itaipava Alô amigos de volta Marquinhos do Sapucaí Com a transmissão oficial Do desfile do Grupo de Acesso A Carnaval 2006 10 agremiações Estão se apresentando esta noite Já mostramos 8 E a partir de agora